Pessoal, eu fiquei de mostrar para vocês aqui um programa que eu estou desenvolvendo aqui para o observatório e que permitiu já a gente descobrir uma supernova no primeiro dia que a gente rodou o programa aqui. Na realidade, nessa foto que vocês podem ver aí na tela, já é uma imagem do programa quando ele estava coisa de uma semana e meia atrás, quando então eu descobri essa supernova. A supernova a gente pode ver aqui, essa estrelinha aqui, que vocês percebem que no meu programa, o programa detectou com um objeto de magnitude 18.1, que na realidade estava 18.3 por aí, depois eu verifiquei melhor no dia seguinte, mostrando que na imagem do DSS, imagem que você pode pegar no Aladdin ou de grandes surveys aí na internet, não havia nenhum objeto no local. Bom, essa supernova aí foi a segunda supernova que eu descobri, né? A primeira supernova foi a 2002 BO, que eu descobri quase exatamente 15 anos atrás, né? Aqui também, no observatório. E nessa ocasião, o interessante dessa supernova é que a 2002 BO virou uma espécie de padrão, né? Porque como ela foi descoberta 13 dias antes do máximo, mais ou menos, houve oportunidade de todos os telescópios em terra e no espaço de estudarem essa supernova. E eles estudaram com tanto detalhe que você pode encontrar hoje no archive.org, A-R-X-I-V.org. Se você botar 2002 BO, você vai ver uma série de artigos que foram publicados sobre essa supernova, até um recentemente, quase 15 anos depois. Bom, então a gente teve a felicidade, 15 anos depois, praticamente na data, né? A gente, na primeira rodada que a gente deu no programa, o primeiro conjunto de imagens, a gente já detectou uma supernova na constelação de Antlia, e essa supernova se chama 2017 DGK. DGK, eu vou mostrar então pra vocês, com mais detalhe, o que é essa supernova. Então, aqui a gente entra no site da União Astronômica Internacional, você vê aqui a U Supernova Walking Group, né? Aqui são, aqui o Discover, né? Que é o descobridor, que é o Paulo Cassela. A data do descobrimento, 21 de abril de 2017, tá certo? Bom, como que a gente sabe que é uma supernova? A gente sabe que é uma supernova porque um telescópio muito grande, o telescópio NTT, que a gente vê nessa imagem aqui, o telescópio NTT localizado no Observatório de Lassila, no Chile, ele praticamente na mesma noite, ele acestou pra essa estrela, e mesmo numa magnitude tão fraca assim, ele observou esse espectro que vocês podem ver aqui, tá certo? Então, esse espectro é característico de uma supernova do tipo 1C. Esse tipo de supernova é uma supernova muito rara, a gente pode ver aqui 1C. Essa supernova é um tipo de supernova que é rara, por quê? Porque, na realidade, essa supernova não é que nem a 1A, que ela acontece quando você tem uma estrela dupla, né? E uma vai sugando a outra até que chega uma massa crítica em que ela explode. Essa supernova, no caso, a 1C, ela perdeu dois níveis, dois níveis de layers externos. Então, a supernova 1B é quando você perde o nível mais externo, que é o de hidrogênio, e a supernova 1C é quando você perde o nível de hélio. Então, esse tipo de supernova é muito raro e ele foi descoberto entre quatro a sete dias antes do máximo, que também, como a 2002BO, é uma coisa muito relevante porque permite ao pessoal estudar, eu não sei se eles vão dar continuidade aos estudos dessa estrela, né? Mas é provável que isso aconteça ou esteja acontecendo até o momento. O que a gente observa aqui é que o headshift, ou seja, desvio para o vermelho dela, é de 0,058. Isso equivale a uma supernova que está localizada a 800 milhões de anos-luz da Terra. Diferente da 2002BO, que estava apenas a 60 milhões de anos-luz, essa, a 800 milhões de anos-luz da Terra, ela provavelmente é a supernova mais distante já descoberta aqui no Brasil, né? Essa supernova, 800 milhões de anos atrás, para vocês terem uma ideia, era o início da vida multicelular na Terra. Então, na época que a luz saiu de lá, ou seja, que essa estrela explodiu, a vida estava passando na Terra de unicelular para multicelular. Quer dizer, não existia nenhum tipo de animal que a gente conhece hoje, né? Era uma vida muito primitiva, né? A Terra era basicamente nua e com vida multicelular, começando a vida multicelular, né? Bom, o que que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês, então, alguns detalhes com relação a isso. Então, a primeira é a foto detalhada aqui, que eu tirei, tá certo? Onde vocês podem ver, isso aqui eu tirei no dia seguinte. Enquanto essa aqui foi a foto da descoberta, essa aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a foto da descoberta, né? A foto que eu tirei no dia seguinte, só para confirmar a supernova, ela é essa aqui. É onde a gente consegue ver ela com mais detalhes, né? Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora é o poder desse programa que eu estou fazendo, né? Que eu fiz, mas eu estou fazendo. Ele é um programa, assim, muito interessante. Porque ele faz um approach totalmente diferente, uma abordagem totalmente diferente da abordagem usada pelos surveys. Os surveys, eles tiram uma fotografia do céu e depois tiram uma fotografia no outro dia e diminui uma da outra. Se apareceu alguma coisa, aí eles identificam como um transiente. Pode ser uma supernova, pode ser um asteroide, um cometa, alguma coisa assim. Eu resolvi fazer alguma coisa mais sofisticada do que isso. Eu simplesmente peguei um catálogo chamado Nomad, que tem mais de um bilhão de estrelas até a vigésima magnitude, com astrometria e fotometria em vários filtros, né? E eu peguei esse catálogo, joguei dentro de uma base de dados que hoje tem 230 gigabytes. E o que eu faço é o seguinte, eu identifico todas as estrelas que aparecem na fotografia eu identifico a posição, calculo a posição, a astrometria, né? E a fotometria e o brilho. E daí eu comparo com essa base de dados e aí sim eu comparo se tem alguma coisa nova ou não. Isso aí é um processo interessante porque ele consegue ir um pouco mais além de magnitude do que normalmente quando você diminui uma imagem da outra, né? A gente pode tentar puxar mais porque a outra imagem, entre aspas, que eu tenho é uma imagem perfeita que é a imagem tirada com um surveio no Monte Palomar, por exemplo, há 40, 50 anos atrás. Então são fotografias com muito mais profundidade das que eu tiro aqui. Então você consegue compará-las de uma forma mais eficiente. Bom, eu vou mostrar para vocês então como que esse programa funciona. Então a primeira coisa que eu faço, eu simplesmente pego e faço o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, esse aqui é do, deixa eu pegar aqui o programa do, esse aqui. Esse aqui é o programa que é o seguinte, o que eu fiz? Eu fiz uma máquina virtual Linux, que eu uso uma distribuição de astronomia chamada Distroastro, que até não está mais disponível na internet, parece que o cara desistiu. Mas era uma distribuição que tinha tudo para astronomia dentro de o Linux, já pronto. Bom, eu instalei uma série de programas aqui que são usados em observatórios profissionais, né? Então, tipo o S-Stractor, o Misfit, o Scamp, e eu tenho muitos aqui, o Montage, tenho o IRAF, tenho uma série de programas aqui, o Midas. Então isso aqui permite que eu consiga trabalhar com o mesmo nível de qualidade do que um observatório profissional, em termos de software. Então essa máquina virtual, eu simplesmente pego a fotografia que eu tirei com o telescópio, tá certo? E aí eu processo ela tentando identificar os objetos, astrometria, fotometria. Então como é que isso é feito? Eu fiz um pequeno programa em Python aqui, né? Em que a gente consegue, vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como funciona, né? Então eu vou puxar aqui, ó. Então ele começa detectando, aí ele faz um carry no 2Mass, que é um catálogo onde a gente faz um carry para verificar as estrelas que estão no campo. Ele identificou, então vocês veem aqui, ó, ele identificou o centro, né? As coordenadas, o raio, a escala da imagem. Isso aqui foi imagem feita com Hit and Kretchen. Então ele faz agora o astrometric matching, né? Ele faz o matching e ele vai gerar, então, um arquivo, um header e o arquivo de distorção do telescópio. E assim ele vai fazer para cada uma delas. Eu não vou botar aqui para vocês tudo, mas isso aqui demora um tempo, porque ele faz isso para cada uma dessas imagens. Eu vou fechar aqui todo mundo aqui até ele terminar, tá ok? Então essa é a primeira parte do programa, que essa aí é feita em Linux, né? Aí, depois de feito isso, ele gerou os arquivos FIT de imagens. Eles já estão calibrados para mim de um jeito que eu consigo botar ele, então, para funcionar. Então eu vou mostrar aqui alguns resultados aqui para vocês, aqui já prontos, né? Então, por exemplo, isso aqui foi no início do programa, quando eu identifiquei o asteroide 2008 EZ5, né? Que a gente vê de magnitude 16.2. E ele estava andando, então por isso vocês verem um rastro aqui, né? Um asteroide muito veloz, né? Então, na realidade, na fotografia a gente deu 17.5, né? Na fotometria, porque a imagem do asteroide está espalhada pela tela. Aqui um outro exemplo de coisa que esse programa consegue gerar, né? Ele consegue jogar para você a informação não só dos asteroides que ele detecta, que vocês veem aqui, que isso aqui no caso foi um C14, né? De 35 centímetros, o Schmidt-Cassegrem, com um hiper-star f1.9, né? Com CCD, com uma escala de 1.15 arco-segundos por pixel, que é uma escala muito próxima da ideal aqui, para o observatório. E ele está com uma câmera ASI 1600mm, com essa, isso aqui são asteroides que o programa detectou automaticamente em algumas imagens, tá certo? Aqui algumas estrelas variáveis que ele detectou também com a magnitude. Isso aqui a gente informa para a AVSO, Associação de Estrelas Variáveis dos Estados Unidos. E esse aqui a gente informa para o MPC, que é no caso de descobrir um cometa, um asteroide novo, alguma coisa assim diferente, né? Bom, um resultado do programa também interessante, esse aqui que vocês podem ver, quando a gente faz aquele mapeamento lá profissional do programa, né? A gente vê o mapa de distorção, a distorção do campo, porque qual que é o desafio? Quando você tira uma fotografia com lente, qualquer que seja, ela nunca é, a lente sempre distorce a imagem, a imagem nunca é perfeita. Então, essa distorção, se você fosse medir a astrometria em cima disso, ia ser uma coisa complicada, porque ia dar erros em várias direções, né? Então, o que é feito? É feito uma correção aí, esse programa, no caso Scamp, ele faz a correção do campo e gera os headers que são necessários para gerar os polinômios, que vão permitir que a gente determine com exatidão a posição das estrelas comparada com a posição do catálogo, tá certo? Bom, aqui é o meu Facebook, no caso do observatório, né? Onde a gente vê aqui, eu procuro sempre botar aqui alguns detalhes de como que funciona, o que eu tenho feito e tal, papapá, né? Então, quem tiver curiosidade, pode entrar aqui no Facebook do observatório para ver. Bom, mas vamos agora, então, para o programa Propriamente Dito. Então, no programa Propriamente Dito, ele funciona basicamente da seguinte forma. A gente chega aqui, aperta esse processo a CATS aqui, que ele pega as imagens e processa. Essa precisão de segundo de arco é a precisão de distorção da qual eu atribuo ao... Eu aceito como um erro, né? Como a precisão de um segundo de arco por pixel, isso a gente está falando de uma imagem estar três pixels para a direita ou para a esquerda, ele já acha que não é o mesmo objeto. Ele já acha que é outro, né? Depois de a gente gerar esse processo a CATS aqui, ele gera esse bando de catálogos aqui, tá certo? Onde eu posso, então, executar cada catálogo desses contra determinados objetos. Então, por exemplo, se eu selecionar todos os objetos do catálogo aqui, ó, vocês podem ver, eu vou selecionar e vou mandar executar contra estrelas variáveis. Para ele executar aqui, ele vai jogar aqui para mim um resumo de todas as estrelas variáveis que ele encontrou em todas as imagens. E vocês vão ver, então, como que isso funciona, tá certo? Ele está calculando ali, né? Está tentando pegar todas as imagens, tá aí, ó. Então, ele gerou para mim um primeiro VAR report, que é um inteligível, isso aqui para AVSO, né? Onde você pode observar, então, as estrelas variáveis que ele detectou e com a magnitude. Algumas delas vocês veem que estão com erro. Essa aqui, por exemplo, GW lupus. Eu tenho que dar uma checada lá para ver se há um erro na classificação ou se ele detectou a estrela errada, né? Mas isso aqui é como vocês veem aqui. Eu também faço automaticamente, ele também checa automaticamente, no caso, do MPC. Então, por exemplo, eu vou deselecionar aqui, vou pegar um, eu não me lembro aqui, eu acho que esse aqui tem uns asteroides, eu não me lembro. Mas, vou pegar aqui, por exemplo, e vou executar contra asteroide aqui. Executo, vocês veem aqui, ó, que ele jogou aqui, ele vai preencher uma tela, né? Ele está checando no MPC e ele vai mostrar para mim, então, se tem algum asteroide ou não. Se tiver, ele vai jogar na tela a posição, senão ele vai ficar em branco. Ele não achou nenhum asteroide nesse cara aí. Quando ele acha, ele simplesmente joga para você direto e já identifica. Bom, o que a gente tem aqui, então, a mais no programa? O programa aqui é muito rico, ele faz muitas coisas aqui, além da detecção automática. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e pegar os objetos suspeitos, que eu achei que eram suspeitos e der um clique nele, por exemplo, aqui eu posso visualizar ele. Quando eu visualizo, ele mostra aqui o objeto que eu achei que é suspeito e aqui do lado ele vai mostrar para mim o objeto na posição que ele deveria estar. Vocês veem que não tem nada aqui, né? Só que isso aqui não é real, pelo menos até onde eu pude perceber até o momento. Isso aqui é um ruído do CCD, um raio cósmico, uma coisa desse tipo assim. Então, esse tipo de coisa acontece, né? Você tem, então, que comparar as diversas imagens para verificar. Eu estou ainda testando o programa, né? Ele não está pronto, mas a ideia é que ele já consiga detectar todas essas coisas automaticamente aí para mim, né? Então, por exemplo, eu posso escolher um catálogo desse aqui. Vamos ver aqui um catálogo que tenha algum objeto. Esse aqui tem. Então, por exemplo, eu ponho aqui, ó. Ele pega exatamente na foto a posição dele. Mostrou a foto lá do DSS, tá certo? Essas cruzinhas aqui são os que foram marcados. Isso aqui eu vou pegando aqui, né? Para tentar ver aqui a imagem. Mas isso aqui ele foi marcado com estrelas que o sistema detectou. Então, vocês podem olhar aqui do lado e ver. Acho que ele detectou e acho que ele não detectou, tá vendo? Bom, então, assim, o programa está em desenvolvimento, né? Eu posso pegar essa imagem aqui, por exemplo, e mandar pegar o Simbad. Então, por exemplo, eu ponho o Simbad aqui. Ele vai chegar e vai para mim, vai abrir aqui na internet e vai me descrever dessa posição, que no caso é essa estrela, todos os objetos que estão aí e quais são as características deles, entendeu? Então, ele já vai, ó. Já abriu aqui para mim, né? Aí ele vai abrindo aqui, é uma estrela de décima magnitude, né? Que a gente vê ali, né? Isso aqui é o Aladdin, né? Que você pode olhar com mais detalhe. Aqui a imagem, tá vendo? Então, vocês podem comparar até a imagem lá com a do DSS que eu coloquei ali, né? Também você pode pegar as do Pan Stars e eu posso testar ela contra o MPC. Porque eu consigo ver se esse objeto aqui é um asteroide. Eu não fiquei calculando a órbita aqui porque seria muito ineficiente. Então, eu pego o dado direto do MPC e ele tá hiper atualizado e a órbita calculada da melhor forma possível. Então, a precisão é muito maior do que um programa seria capaz de fazer se eu tivesse que calcular. Então, isso aí é uma coisa meio imediata, né? Então, ele já checa aqui no MPC. Então, eu vou pegar um asteroide desse aqui. Vamos ver. Eu não testei nenhum desse aqui para ver, mas vamos lá uma olhada aqui. Vamos pegar esse cara aqui e vamos ver se ele visualiza esse asteroide aqui. Então, esse aqui não tá legal. Vamos pegar um outro aqui que a gente consiga visualizar melhor. Vamos ver. Vocês estão vendo aqui claramente o objeto aqui, que é o asteroide, né? Que aparece aqui. Aqui não está. Vocês estão vendo aqui. Ele detectou esse asteroide, que é o... Na realidade, eu posso checar isso contra o MPC. Então, eu aperto aqui. Ele vai checar nessa posição e vai me informar aqui embaixo o asteroide detectado exatamente nessa posição. Que vocês vão ver que é exatamente esse 1998 SH-10 aí, né? Só que, aparentemente, ele não detectou. Então, deve ter algum erro aqui no programa que eu ainda estou desenvolvendo, que estava mexendo aqui agora à tarde. Deve ter feito alguma maluquice aqui. Mas ele mostraria aqui no MPC a posição certinha desse cara aqui. Já jogaria aqui exatamente esse asteroide que a gente vê que foi identificado. Esse asteroide tem magnitude 18.4. Vocês veem que dá para ver perfeitamente, né? Então, bom, o programa também tem várias outras coisas aqui. Tem até câmera low sky e tal, que eu desenvolvi aqui, né? Não estou usando atualmente essa aqui. Mas isso aqui foi para mostrar para vocês mais ou menos como que está. O programa está em desenvolvimento, né? Mas foi por meio desse programa que a gente conseguiu, então, descobrir essa supernova. Que foi a segunda supernova descoberta pelo observatório. Eu acredito que existe uma chance razoável de que nos próximos meses, com o tempo aberto, a gente venha descobrir mais objetos, sejam supernovas, asteroides, cometas ou coisas do gênero, né? Então, eu te mostrei aqui para vocês, para vocês terem uma ideia de como que a gente descobriu essa supernova e as ferramentas que eu estou usando atualmente. Então, obrigado.